Bom dia galera, venho aqui gravar um pouquinho do Prius para vocês. Esse aqui é o Prius, carro híbrido da Toyota, possui motor 1.8, a gasolina e o motor elétrico, que sempre anda com a junção dos dois, lembrando que até 40 km por hora ele usa só o motor elétrico, aí passou disso ele usa a junção dos dois, aqui o porta-malas dele, o porta-malas bem amplo, vou mostrar um pouco dele por dentro aqui para vocês, aqui é o espaço interno dele, a saída de som ali atrás, com os vidros elétricos, com a função automática, aqui é um pouco do interior dele, lembrando que o sistema de som dele já é assinado pela JBL, o ar-condicionado já vai ser dual zone, aqui é onde vai ser o aquecimento dos bancos, ou seja, ele tanto esfria quanto aquece os bancos, os bancos é de couro perfurado, couro ecológico, lembrando que a Toyota tem essa visão de ecologia, então sempre usa elementos que preservam o meio ambiente, aqui é o carregamento por indução, aqui é os botões dos modos de direção, o drive mode, o EV mode, para usar somente o sistema elétrico, o câmbio, que é aquele câmbio estilo joystick, que você seleciona a marcha, mas ele sempre volta para a posição original, aqui é o botão do freio de mão, também o parque, e também ele usa o freio de pé, como vocês podem ver lá, aqui são os comandos do ar-condicionado, como eu falei, dual zone, sistema de adição JBL, painelzinho dele vai ser digital, chave dele é presença, chave dele presencial, aqui na lateral, um embeama híbrido, as rodas dele vão ser rodas de liga Aro 15, porém com uma calota cobrindo, essa aqui é uma calota, não é o estilo da roda dele, mas ele vem com uma roda de liga leve, esses aqui são sistemas de entrada dele, esses riscos aqui servem para você bloquear o carro, e para abrir você bota somente a mão na porta, então é para você fechar somente, encostar o dedo aqui, pode ver que ele vai fechar, e se você quiser saber, é somente colocar a mão ali, ó, design aqui do farol, agora eu vou ligar um pouco o carro aqui, para vocês darem uma olhada, fechar aqui, olha os comandos aqui dos quatro vídeos, os comandos todos, tem a função, um toque, tanto para subir quanto para descer, a trava eletrônica das portas, a trava das janelas, o rebatimento elétrico dos retrovisores, e aqui a regulagem dos retrovisores, aqui vão ser os comandos do, redap display, esse botãozinho aqui, que você liga e desliga, aqui para você regular a luminosidade do painel, controle de estabilidade de tração, vou ligar aqui o carro para vocês terem uma noção, para ligar o carro, basta pisar no freio, e apertar aqui o botão start, preos em funcionamento, olha como é que é a iluminação do painel, ó, aqui é o modo de condução, ele vai mostrar o que o carro está fazendo no momento, se ele está sendo alimentado, pelo motor elétrico, ou pelo motor a combustão, aqui é os comandos aqui do, do painel, tem uma velocidade em digital, em cima marca ali o combustível, embaixo vai marcar o cantor de bordo mesmo, aquele convencional, o trip A, trip B, o odômetro, ao lado ele vai marcar quilometragem por litro, olha como esse carro é econômico, está gastando aqui, de acordo com os testes aqui, que foram feitos nele até agora, 11.7 quilômetros a cada 100 quilômetros, então 11.7 litros que ele gastou em 100 quilômetros, então aí você dá para calcular, para ver quanto mais ou menos que ele vai fazer, aqui é a multimídia, as funções da multimídia, apertar aqui em continuar, quais as funcionalidades que você vai ter, GPS, vai ter também, AM, FM, a Toyota ainda não aposentou o leitor de DVD e de CD, então ele ainda tem a entrada que é bem aqui em cima, tem o sistema Bluetooth e áudio, o sistema de televisão, e o do auxiliar, então essas vão ser, basicamente, as funções que você vai ter do veículo, ele tem câmera de ré, eu vou ir a câmera de ré embutida na multimídia, é porque a mala está aberta, por isso que está mostrando ali o teto, como eu falei para vocês, ele é câmbio de joystick, você coloca ele na posição que você quer, eu vou colocar em neutro, só joga para o lado, ele engatou o neutro, e ele volta para a posição original, a mesma coisa o drive, você joga para o lado, baixou, ele conecta o drive, olha lá, como eu falei, fica aparecendo ali, os comandos, o neutro, a ré, e aqui esse botão, é o botão do parque, como eu falei, ele também tem o freio de pé, aqui são os comandos, aqui você usa os comandos da multimídia, aqui você pode configurar o comando de voz, aqui você recusa as ligações, e atende as ligações, os volumes, aqui você muda as faixas, e aqui você navega entre os modos do veículo, desse aqui já vai ser do computador de bota, nesse momento o motor a combustão, está recarregando a bateria elétrica do veículo, como está mostrando ali no painel, o motor a combustão fazendo a recarga do veículo, aqui a navegação, aqui vai ser a multimídia, aqui o direcionamento do ar, que você pode configurar, aqui vai ser o autodiagnose, no caso se estiver aparecendo alguma coisa de errado com o veículo, vai aparecer aqui, e aqui as configurações normais, e depois volta aqui para as informações de economia, ali já vai ser ali do outro lado, para marcar os quilômetros, e aqui o estado da bateria, aqui o carregamento por indução, se ele estiver verde, e você tiver o celular compatível, basta somente colocar aqui o celular, e ele vai começar a carregar, normalmente, aqui vai ser a luz de cortesia, que você abre aqui, e ele vai aparecer, vai acender, do mesmo jeito ali, aqui é o porta-óculos, aqueles porta-óculos convencionais, aqui a luz interna do veículo, aqui é se você quiser deixar para ele configurar, para acender a luz, do interior, de acordo com as portas estiverem abertas, então, é isso, por enquanto é só isso mesmo, só mesmo para falar algumas coisas do carro, aí depois eu gravo um vídeo mais completo aí para vocês, falou galera, até o próximo vídeo.